Nesta aula eu vou passar algumas dicas de gravação para que você consiga com êxito adicionar o seu personagem digital em um ambiente real. No caso, eu quero colocar o meu tubarão aqui neste chão de madeira e tem algumas regras que eu tenho que seguir. A primeira delas é a qualidade da imagem, então eu tenho que estar utilizando uma câmera de boa qualidade. No caso, eu estou utilizando uma Handicam da Sony, ela foi fabricada há 5 anos atrás, mas ainda me entrega uma imagem em Full HD com uma boa qualidade, então eu consigo fazer isso com ela. Vocês podem estar utilizando até celulares, hoje em dia tem vários que gravam em Full HD, só resolução não basta, você tem que ter uma qualidade boa de imagem, então não pode ser uma imagem granulada, ela não pode ter muita distorção de lente, artefatos e tal. A minha câmera tem estabilização ótica de imagem, então eu posso mover ela que ela não irá gerar muita tremulação na imagem, assim como um celular com estabilizador digital ou algo assim. Então, uma Handicam ou uma DSLR são as melhores opções para esses efeitos mais caseiros. Mas, ainda assim, você pode utilizar sim câmeras compactas e celulares para adicionar os efeitos, contanto que atendam alguns requisitos. Tudo bem. Nós temos algumas limitações também na hora de gravarmos. Por exemplo, eu quero adicionar o meu tubarão nesta área, então eu vou, como referência, colocar algum ponto de contraste ali. Pode ser colar um adesivo no chão, colocar um ponto de tracking, ou mesmo um objeto qualquer. Aqui, no caso, eu estou utilizando o controle remoto da minha câmera e eu vou colocá-lo exatamente onde eu quero que o meu personagem esteja. Se o personagem for se movimentar e sair do lugar dele, você tem que levar em consideração que depois você terá que apagar esse objeto, então não utilize um objeto muito grande. Nesse vídeo, o personagem vai ficar parado no mesmo lugar, então não tem problema de utilizar um objeto maior. O importante é que esse objeto seja bem visível durante toda a captação do vídeo. Então, ele tem que ter um contraste grande em relação ao chão onde ele está. Então, ali eu tenho todos os botões do controle que me dão um contraste bem grande e uma leitura boa da imagem. Certo. Eu preciso ter um ambiente bem iluminado. Então, no caso de uma gravação com uma câmera compacta ou com câmera de celular, se você tiver um ambiente mal iluminado, irá gerar muito ruído, muito grão na imagem. E isso vai atrapalhar completamente o tracking e a inclusão de um personagem digital em um ambiente real. Se você quiser essa imagem com um granulado, você pode adicionar o grão na pós, que é a melhor opção. Então, não utilize gravações em ambientes escuros ou com câmeras com uma qualidade inferior que gerem um grão excessivo. Certo. Também, cuidado com os movimentos de câmera. Não faça movimentos muito bruscos na câmera, pois esses movimentos bruscos, além de gerarem motion blur, que é esse desfoque de movimento, isso também vai impossibilitar um tracking automático, uma captura automática do movimento da sua câmera. E também irá gerar várias outras dificuldades, podendo impossibilitar a criação do vídeo. Então, faça normalmente movimentos mais suaves e sempre focando na área onde o tubarão deverá estar, onde seu personagem deverá estar. Então, eu estou mantendo aí sempre o meu controle no centro da imagem. Claro que isso não é regra, eu posso manter ele no canto e tal. Mas, para você ter certeza de que esse tracking irá funcionar, para que você tenha êxito no curso, então, vamos fazer uma gravação mantendo o nosso ponto de tracking, o nosso objeto que está servindo de referência no centro da imagem. E vamos fazer movimentos suaves de câmera, mostrando o nosso personagem lá. Então, eu vou fazer uma gravação aqui, que será utilizada no meu curso. Aqui estará o meu tubarão. Então, o controle representa o tórax dele, a parte principal do meu tubarão, onde nós colocamos o osso principal, na hora que criamos o rig. E a cabeça dele estará mais ou menos nessa distância. Eu vou fazer uma brincadeira, como se eu fosse com a mão fazer um carinho no tubarão. Ele vai tentar mover o meu dedo, eu vou puxar a mão. Então, essa será a animação que nós iremos fazer para este curso. É uma animação simples, mas o que eu quero passar para vocês é o workflow, é como fazer isso. E aí, depois vocês podem brincar à vontade com a animação e com o que vocês quiserem fazer com este personagem. Certo. Então, eu vou começar com pequenos movimentos de câmera aqui, fazendo uma apresentação do personagem. E depois eu vou fazer a brincadeira com a mão. Vocês devem ficar muito atentos ao foco também. Cuidado para não perder o foco da imagem. A minha câmera tem foco automático, então fica muito mais fácil. Também, não apliquem zoom durante a gravação. Não fiquem variando o zoom da sua câmera, pois isso pode atrapalhar também a captura de movimento. Para a captura de movimento, nós utilizaremos o Bojo, um programa de câmera tracking. Mas pode ser feito também no PF Tracking ou no próprio 3D Studio Max. Tem um tutorial em meu site ensinando a fazer câmera tracking. Se você não tiver o Bojo ou tiver dificuldades em usar o programa. Muito bem. Então, começando a minha gravação. Estou apresentando o meu personagem. Na animação, ele irá acompanhar o movimento da câmera com os olhos. Trocar a câmera de mão. Tentar fazer um carinho no tubarão. Certo. Então, essa será a brincadeira com o vídeo. Aqui eu cortarei a gravação, depois na edição. Então, é isso. Não façam movimentos bruscos. Tenham uma câmera com uma qualidade boa de imagem. Utilizem um ambiente bem iluminado. E, em questão da resolução da imagem, pode ser HD, Full HD, pode ser 720x480. Prestem atenção também no Frame Rate. Depois nós iremos converter o vídeo em sequência de imagens. Lá eu vou dar mais algumas dicas. Mas, basicamente é isso. Então, façam uma gravação mais ou menos como esta, que não terá erro. Obrigado. Obrigado.